Olá, vocês se lembram de mim? Eu sou Pedro Gonçalo, um dos membros do Multicast, uma grande empresa que finalmente filmou parceria com uma outra grande empresa, o Arato Produções. Quer dizer, Arato Filmes, né? Foque em mim! Pois então, eu venho vocês a convidar, você aí que está sentado agora nesse momento e me ouvindo, a curtir os vídeos do Arato Filmes, a ver e a compartilhar, porque ajudando o Arato Filmes, você está ajudando a cultura brasileira a desenvolver. Eles produzem ficção científica, terror, terror? Legal! Eles também produzem outros tipos de filmes, comédia, romance, fiquem ligados que eu tenho certeza que da mesma forma que vocês gostam do Multicast, vocês vão gostar. E aí